Vamos conversar com quem manda em toda essa história, o Eli Diniz, que é presidente do Instituto Festival de Dança, está comigo aqui ao vivo no estúdio da NDTV para falar um pouquinho mais dessa maravilha. Parabéns por mais um festival de sucesso, Eli. Vocês fizeram um baita de um trabalho nos bastidores e Santa Catarina tem sempre orgulho do que vocês têm feito por aqui. Boa tarde, Polito. Muito obrigado pelas palavras. Realmente, a equipe se sente gratificada com o resultado. Quando você vê que tudo aquilo que foi planejado, nos detalhes, as minúcias, por dezenas de pessoas, elas foram alcançadas, elas foram concretizadas. Então, isso daí é muito possível e estamos todos muito contentes com isso. A gente sempre pensa no que nós vamos avançar daqui para adiante. Como é que o senhor está enxergando a próxima década? É possível avançar em quais áreas? Por que em qualificação é visível que os professores têm se dedicado muito, as crianças são sempre uma grata surpresa nos palcos, né? Por exemplo. É, você falou tudo, né? Na parte de artística, nós também estamos incentivando, não só nós e outras instituições, para que a dança melhore cada vez mais, né? Porque você tem vários gêneros de dança, alguns estão menos avançados do que outros. Mas o que nós queremos, uma vez mais, é evoluir na parte da organização. Agora que o Instituto também vai ser responsável pelo gerenciamento de todo o complexo, do Centro Eventos, do Expo Centro e também do Teatro Juiz Machado, queremos, nos próximos anos, dar mais consistência ainda a esse centro de atividades, centro de artes, de cultura, para multiuso. Então, nós queremos melhorar cada vez mais na organização, na qualidade artística e avançar. Essa é uma excelente notícia, porque, a meu ver, desburocratiza, né? Deixa o senhor e a equipe com a ferramenta na mão para poder agir com mais agilidade e mais eficiência. Hoje nós temos o Meia Ponta à Tarde, os campeões, a noite dos campeões. E a grande pergunta é, ainda dá tempo que os ingressos esgotam rapidamente, né? Ainda dá tempo no seguinte, porque pode acontecer de alguém não poder, né? Às vezes ele compra em abril, maio, porque compra com bastante antecedência e pode não vir. Ou, de repente, um patrocinador que recebeu uma carga e não distribuiu como ele queria. Pode acontecer de entrar, mas se entrar, são pouquíssimos, né? Porque, hoje, você olhando para as vendas, não tem mais nenhum ingresso à venda. É impressionante observar como nós também conseguimos superar barreiras, né? Que, até pouco tempo atrás, se imaginou, em algum momento, que não fossem possíveis. Mas, com muita determinação, assim como cada um dos mais de 15 mil bailarinos superaram também, conseguiram realizar grandes apresentações nos palcos, nós conseguimos alcançar grandes objetivos. De olho nisso, na superação, como é que o senhor, sem o cargo, tem enxergado, né? A emoção tem batido muito forte. O senhor acredita que, para os próximos anos, nós vamos chegar a níveis ainda melhores em relação ao que é apresentado fora do Brasil? Veja, eu vou atingir um ponto tão alto. Às vezes, até nós, que somos da equipe, eu, não entendo direito o que acontece, né? A gente vê, pelo relato, de grupos, de escolas, de companhias de danças profissionais que querem vir a Joinville, professores que querem vir dar aula, jurados que querem vir julgar. Então, criou-se, assim, felizmente, felizmente, criou-se para o festival um polo onde todo mundo quer estar, quer fazer alguma coisa, né? Então, neste ano, nós tivemos, por exemplo, 3.600 pessoas que vieram fazer curso. Vieram fazer curso, workshops, masterclass, oficinas de dança, né? 3.600, né? E outras que vieram para participar de uma forma ou de outra do festival. Nem todo mundo vem dançar, porque não tem palco para todo mundo. Isso que você falou, é gratificante saber que são 13 noites de festival, apenas duas noites com companhias profissionais. Todos são apresentações de escolas, né? De estudantes, e você tem 4 mil pessoas na plateia todos os dias, todas as noites para ver dança. Isso não existe desculpa em lugar nenhum do mundo. Espetacular. E é importante que as pessoas tenham conhecimento da quantidade de apresentações. É uma coisa inacreditável. Quase 4.500 apresentações nesses 13 dias, realmente, não se vê em qualquer canto do mundo. E o senhor falou em polos, né? E pensei imediatamente na questão econômica envolvida. Porque a gente falou de arte, falou de cultura, falou de tradição, mas o ciclo econômico fechado em torno do festival também é algo que traz riqueza para Santa Catarina. É, segundo depoimento dos gerentes dos shopping centers, né? Dos três, essa é a data que já quase se rivaliza com o Natal. Então, é considerado em alguns lugares como o segundo Natal de Joinville. Sem contar que para os hotéis, restaurantes, é de longe a melhor época do ano, né? Mas também nessa parte econômica que você falou, então, já está, já é a segunda data, se aproximando do Natal. Eli, obrigado pela entrevista. É sempre muito bom poder estar com vocês participando, mesmo que rapidamente, desse processo. É um orgulho para qualquer pessoa que vive em Santa Catarina, ser um catarinense ou não. Gente de todo canto do Brasil, de outras partes do mundo, vem para prestigiar, justamente por conta dessa construção muito inteligente e estratégica que vocês conseguiram fazer há mais de quatro décadas e que entregam Santa Catarina com o melhor que nós temos por aqui. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. E é uma honra sempre estar junto com vocês. Legal.